4h30 da manhã, o dia ainda nem clareou e já tem gente nos pontos de ônibus. Na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, cada um adota uma estratégia para aguardar a chegada do coletivo em segurança. Nós não temos segurança nenhuma aqui, que nem você mesmo vê aí. A gente pega o ônibus 518, vai para São Pedro, Carapina, não tem segurança nenhuma. São Pedro sempre tem assalto dentro do ônibus. A gente vai com bar e vem com medo, entendeu? O seu Efraim não precisa pegar ônibus essa hora, mas faz questão de acompanhar a esposa todas as manhãs. Você acha perigoso ficar aqui cedo, sozinha? Perigoso. Por aqui, a queixa é unânime. Quem espera pelos ônibus antes das 5 da manhã, não vê policiamento na região. Raramente a gente vê um carro de polícia passar, não temos segurança. As pessoas vão desconhecer, a gente vê todo dia que ele está fazendo ponto de ônibus, não é que ele pode fazer nada. Tem que encarar a realidade, né? E assim que o ônibus chega, a sensação de insegurança não diminui. É que o medo continua dentro do coletivo. E para quem não tem opção, o jeito é encarar a viagem, assim como a dona Nilva, que sai de Vila Velha todos os dias, este horário, para fazer tratamento de hemodiálise na serra. Policiamento, senhora, vê dentro de ônibus ou ali na rua, enquanto está no ponto? Não, nem na rua, nem no ônibus. Difícil, né? Muito complicado. Cada dia é uma... é matar um leão por dia, né? Porque não tem como não deixar de sair, né? Segundo o Sindicato dos Rodoviários, já foram quase 5 mil casos de assaltos em ônibus na Grande Vitória desde janeiro. E se os passageiros se sentem inseguros, o motorista também faz um desabafo. Todos nós temos a certeza que Deus guarda nossas vidas, porque se não é Ele, a gente não tem certeza se volta para casa ou não. Porque a insegurança é total. A liberdade que a gente tem foi tirada. Olha, o dia ainda nem clareou direito. Nós desembarcamos do 518 e demos uma paradinha aqui na Vila Rubim, no centro de Vitória. Outro ponto considerado crítico em relação à segurança. E por aqui, o cenário que a gente encontra de manhã cedo é bem parecido com o da Lindenberg, em Vila Velha. Trabalhadores aguardando pelos ônibus nos pontos, sempre com muito medo. Foi assaltada, já tem uns dois anos, vindo do serviço, né? Então, eu já fico assim, já sai de casa meio temerosa. Porque nesse horário não tem nenhum policiamento aqui na Vila Rubim, é complicado. Eu já vi pessoas aqui sendo assaltadas, luz do dia. O clima de medo dentro dos ônibus da Grande Vitória se agravou com a morte do jovem David Ribeiro Souza, de 18 anos. David foi assassinado dentro do coletivo da linha 619, sentido Ponta da Fruta, na noite do último domingo. O jovem foi atingido no peito depois que um dos passageiros teria tentado reagir ao assalto. A polícia já identificou e prendeu os três homens que confessaram a participação no crime. Andriel da Cruz de Jesus, de 24 anos, Natan dos Santos Ferreira, de 20, e Lucas Araújo Reis Rodrigues. Lucas foi identificado como autor dos disparos. Desde o momento deste crime, desta covardia, a polícia civil e a polícia militar se mobilizaram para dar uma resposta firme, rápida e dura. E isso foi feito. A polícia militar já executou 66 mil abordagens a coletivos. São 200 abordagens por dia a coletivos, com visitas tranquilizadoras dentro do coletivo. Infelizmente, neste dia deste assalto, nós tínhamos um ponto de bloqueio a 50 metros do local onde o roubo e o latrocínio ocorreu. Então, a polícia militar vem se esforçando ao máximo para que nós possamos reduzir os roubos em coletivos.